Dishonored Acontece que as runas Estão cá em baixo Oi Epá Vê se não fico com os pés ali presos Não convinha Ok Pronto, entramos nos esgotos Isto vai ser a nossa escapatória De todo este ambiente que nós tivemos No Floating City e tal Neste momento nós vamos tentar regressar A casa A casa não se terá bem o termo porque nós não temos casa Mas há aquele sítio onde nós pensávamos que era um lar Que era uma casa, estávamos a ajudar Pessoas por uma boa causa, mas afinal Os gajos aproveitaram-se de nós Portanto Nós somos uns coitadinhos Nós estamos a ver ali Aquele homem está vivo 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 Tug Você é o gajo mascarado que está a matar todos os mortos Não há mais para escapar Aquele homem está vivo Aquele homem está vivo Aquele homem está vivo E eu não vou pegar a chave Aquele homem está vivo Aquele homem está vivo Não há mais Talvez você poderia tirar a chave Mas, mas, algo que nos atacou Há uma coisa que nos atacou na destilharia Usou os ratos Eu sei que parece estranho Eu sei que parece estranho Portanto, nós vamos ter de encontrar Estes ratos Estes ratos não A chave Que é o slackjock que a tem É isso aí Eu não sei se vou ter de matar o slackjock Já que a gente anda A exterminar tudo Agora, há ali coisas que me fazem comensão Vocês veem uma runa ali Um bonde charme ali Não sei bem Mas, eu também acho que o único caminho é mesmo por aqui Vamos ver Até onde é que isto nos leva Que graças Imagino O cocó que não deve estar aqui nestas águas podres Espera lá Isto não me leva para lá nenhum A não ser que eu consiga Escavar nas pedras Ah, é ok O caminho é por aqui Vamos tomar atenção A ver se não há Aquelas cenas são nojentas Os ratos não comem aquilo ou não? Acho que não Ok Vamos ter de ir lá e matar Oh yeah Que grande tiro Vejam só Estes bichos mandam ácido Eu não sei bem Não sei a história de Não sei a história destes bichos Não sei porque que sequer eles existem Mas Que os gajos são chatos Não, são estas Olha, eu não sabia que dava para Apenhar Não sabia que dava para apanhar loot Destas Destas gárgulas Como eu chamo Ok Como é que isto se chama mesmo? Vamos ver Eu a primeira vez Olha, já não dizem não Ok Mais corpos aqui infetados Pois é, pois é pessoal Nós não temos Nós não podemos andar a brincar Porque nós não temos mais Saúdes Ok Vamos ser muito ninjas Não sei se matámos alguma coisa Abre vá Abre o casulo Mente, que inscrições são estas aqui? Badas estranhas Abre Só mesmo quando Anda cá, abre Ah malandro Estes gajos São chatos Não são? Ia-me babando agora Ok Está aqui um bonde charme Boa Ai meu E agora Este bonde charme Nós não vamos apanhar De certeza O código deve ter estado ai num livro Ou em qualquer sitio Que nós acabamos por não reparar Porque é precaria Vamos ver se está aqui Ah... Espera lá Há 13 meses Ok 30 meses Com 28 dias Cada um Eu não sei se a gente tem de utilizar algum Alguns destes números Vou utilizar o 3 e o 28 Não sei 3 Isto pode não fazer sentir nenhum mas Não sei Mas este bonde charme Já não vai ser apanhado Não sei Que a gente Encontre aqui Qualquer coisa Ah Eu vou dar capta Espera Os ratos comem Será que os ratos comem? 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 Ela chamou-te nome? Eu vou matar esta porcaria Eu vou matar esta porcaria Pronto Pronto Uuuu Hummm É isso Vamos continuar Eu não Eu não encontro assim nada aqui Estão aqui Os ratos estão lá para trás Ok Vamos ter cuidado Porque nós não temos saúde Eu acho que nós nunca tivemos Em tão mais condições como Agora E com 5 balas Ui E agora? Não Vamos fugir Em principio o ácido também não acertava Aqui na coisa Não é? O ácido chega na água e depois Aqui em principio Man Ui ui Tenho daqui respirar rapidamente Não está nada boa A minha respiração Ui? Tu não é aqui? Ah Ok Isto fez aqui um autosave Mas eu não consigo Eu acho que isto era apenas um ponto de paragem para eu respirar Ya eu penso que sim O que é isto aqui? Bom eu não vou insistir muito Vamos continuar o caminho Eu acho que aqui dá para respirar Eu acho que aqui dá para respirar Não dá Ui Man Ui Ui A gente não voltou ao mesmo sítio Eu acho que a gente voltou ao mesmo sítio Só vamos então Com mais atenção Para não voltarmos para trás Isto é confuso Como é tudo Tem tudo a mesma cor Não dá para respirar Não dá para respirar Não dá para respirar Ah ok Vamos a sequer Já percebi a ação dentro deste... na água. Acho que é muito bonito. Bom, é isso. Pessoal, eu não tenho perguntado, mas gostava de saber se isto está a ser uma série divertida para vocês. Eu estou a gostar da trama. A história. Às vezes digo expressões um bocado estranhas para aquilo que eu quero dizer. Mas espero que esteja a ser uma história divertida, interessante. Eu gosto. Estou a gostar sinceramente muito. Isto não consigo ler, mesmo que eu quiser. Ok. Boa. Boa. Temos aqui o que é isto. Books. Ok. Acho que o único sitio é mesmo por aqui. Granny Rags. Vocês vão cozinhar o maluco e desistir. E carver um bonito... Ei! Alguém matou esta louca louca! Eu posso te fazer rico! Espere agora. Espere agora. A Granny precisa se concentrar. Não me matem! Granny Rags! Espere! Espere o que você está fazendo! Espere! 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 Eu acho que vou ajudá-lo Tipo eu não tenho saúde Uuuui ratos meu Fecha 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 Man eu não tenho saúde Será que os ratos passam por aqui? Pessoal e agora? Estou luxado? Não eu estou completamente luxado Oi 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 Porquê aquilo não faz nada aos ratos? Pessoal vou mandar uma granada, eu sei que é um bocado desperdício É um bocado desperdício mas teve de ser Como é que eu... Filhos da mãe Será que a velha vai estar sempre a lançar ratos? Sim Você acha que você vai salvar ele? Ele não valeu Agora a granada vai te matar igual a todos os outros O que está errado? Você não pode encontrar ele? É muito tarde para ele E é muito tarde para você Você vai morrer! Um carro de isla que desce e desce os rios Você é um fã para tentar ajudar ele Um fã! E agora você vai morrer É muito interessante E agora você tem que morrer Talvez você não deje Há alguma chance que você vai morrer Há alguma chance de morrer Ah! Aparece-me, o Xeofox! Aparece-me! Há alguma chance que você vai morrer Há alguma chance que você tivesseado Há alguma chance que você vai morrer Eu me ensaura a porta a bacana Destruir a granice e a caminha de fornalha Que cena estranha. Vamos aqui ver o que é que se passa. Olha uma runa. Pois, realmente é verdade. Ele está a dizer que encontraste o teu caminho para cílios tão interessantes. A CIDs tão interessantes. Rancando entre brancas e este homem que viveu a sua vida. Com um cleaver em uma mão. E uma bota em outra. Descobrindo das ruínas flutuadas. Descobrindo o seu caminho para o pub onde você só viu a Emily. Onde ela está agora? Como se sente agora? Sabendo que os seus alíos te mataram. Estranho como sempre há um pouco mais de inocência para perder. E o Dao. O homem que matou a Empress. Você o tinha na palma de suas mãos. O assassino que matou a Imperatriz. Eu deixei-o ir embora. Não o matei. Você fascina-me. Ok? Ok. Bom. Há aqui uma coisa. Há muitos poderes que eu não tenho aprendido. Eu tenho guardado as runas. Nem eu sei bem para que. Mas há aqui coisas que podem ser interessantes. Por exemplo. Este Wind Blast. Eu não sei. Eu acho que a gente vai aprender isto. Wind Blast. Talvez. Mas. Vitality não pode ir mais. Pois. Porque a gente entretanto. Vai aprendendo as coisas ao máximo. Ok. Sim. Vamos aprender este Wind Blast. Aliás. Até vou experimentá-lo aqui com a. Que a velhota. Wind Blast. Está aqui. Agora. Eu tenho de me mandar para aqui. Eu vou só salvar. Porque se isto correr mal. Se isto correr mal. A gente coisa. Oi. Ai meu. Que loucura é esta pessoal. Ai a sério. Mas. Eu não sei. Eu não. Eu. Eu. Eu queria ter destruído. Eu queria ter ajudado o Slackjaw. Sabem. Ele foi sempre uma pessoa. Tranquila. Não é. Não é. Não é que tenha. O. Não é que a gente tenha sido grandes amigos. Mas. Eu vou salvá-lo. Eu acho que aquela velha. Tem uma opção para aquele. Coisa. Bom. Vamos fazer o load. E vamos lá voltar. Está bom. É. Isto. Isto é a minha linha da história. É. A forma como eu acho que as coisas devem ser feitas. Portanto. Sair dali sem ajudar aquilo. Faz-me confusão. Se eu posso ajudar. Porque não. Mesmo tendo um pote de saúde. Um todo é bom. Eu posso ajudar. 功 quickly. Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Ok. Isso funciona melhor se eu arrepiar. Ah. Qualquer possibilidade que você me nega na ponte. Eu não sei se isto é muito poderoso ou não. Você vai morrer! Isso funciona rápido se eu fornei-te um pouco. Qualquer chance que você saiba no fogo. Venha, meus tesouros. Venha agora. Deixa-me só ver se isto dá dano. É que eu não sei se isto dá dano, percebem? É aqui nos powers. Ah não, não, não. Só os manda para trás. Isto não dá dano. Portanto, o que a gente aqui vai fazer é mandar punhada na abelhota. Ok, vamos aos tiros. Ela está ali em baixo. Certo. Muito ruim para você. A abelhota não precisa de restaura. O que eu vou escrever sobre a sua própria? Que você fosse uma foda! Isso funciona o melhor. O que está errado? Você não pode encontrar-me? A abelhota não pode encontrar. Eu não consigo... Não pode encontrar o que vai fazer. Não posso encontrar os seus esposos. Oh! Ela não pode ser morta? Como assim? Será que ela não pode mesmo ser morta? Que porra é esta não? Tipo, ela tem de morrer. Você acha que você vai salvar-lo? Ele não vale. Não vale. Agora a Grammy é... Não vale. Isso é o melhor. Ah... 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 Não é tão fácil de ser ridos da Grammy Rags, não é? Ah... Não é tão fácil de ser ridos... E não é tão difícil de ser ridos. Será muito fácil de ser ridos? Vá e vá com a minha comandante. O que está errado? Você não pode encontrar-me? Você morrerá! E eu vou cair! Simbora seus doidos! O que eu vou escrever na sua espalda? Lá vem os ratos, meu porra! Ela só vai continuar voltando até que você encontre seu cameo. Você tem que destruir-o! Coloque o cameo na fonte! Onde você está? Vê? Ela está voltando! Ela não pode me matar! Não pode me matar! Oh! 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 Eu vou matá-lo! Ai! 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 Não devia ter solto! O gajo também é parvo. Bom, isto está a ser mesmo de uma vez que a gente vai ficar aqui o resto de episódio a tentar perceber como é que é para matar a velha. Eu tenho o camio. Eu não sei o que é que é o camio. Queimar o camio. Sei lá o que é que é o... Deixa lá ver. Destroy the granny's camio. Eu não sei o que é que é isto, sabem? Eu não sei o que é que é o camio. Eu não sei o que é que é que é o camio. Eu não sei o que é que é. O que é errado? Você pode me encontrar. Você morrerá em Isla Carve, Vila, Estratilha... Ah! O que é isto aqui? Eles fazem como eu lhes digo. Deve eu lhes dizer os ratos de hoje? Isso funciona melhor se eu fornei. Qualquer chance vai vir no topo, Diri. Estes ratos são completamente doidos. Você irá morrer. E os ratos de isla se enervam. Isso funciona rápido se eu fornei. Qualquer chance vai vir no topo. O que eu vou escrever sobre o seu rato? Isto é um furo. Isto é um furo se eu fornei. Isto é um furo. Isto é um furo se eu fornei. Qualquer chance vai vir no topo, Diri. O que está errado? Como você pode encontrar-me? Não. Estou mesmo a precisar de ajuda. Estou mesmo a precisar de ajuda. Isto é um furo. Você irá morrer. E o que será? 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 Não pode me matar dessa forma. Eu acho que ela só faz-a mais forte. O único jeito de se estivar-a bem-a é de acelerar o camión. O acelerar. No acelerar. Não consigo falar em português só um segundo e diz-me o que é que quer dizer que cá meu... Eu não vou sair. Você não pode me matar. E eu... Eu controlo as flores. Eles vêm e vão à minha comandante. Você acha que você vai salvá-lo? Ele não vale. Agora a Granny vai te matar como você. Estou cansado? Muito ruim para você. A Granny não precisa de restos. Agora você verá o que eu posso fazer. É muito tarde para ele. E é muito tarde para você. É muito tarde para você. Eu não quero sair de mim. Essa é a igreja. Vocês sabem disso? Não é? Não? Agora... O que eu vou escrever sobre a sua espalda? Que você fosse um fã? A ele! Ele quer me machucar, Granny. Então quem vai cuidar de você? O que está errado? Você não pode me encontrar? O que eu vou escrever sobre a sua espalda? Isso é que você fosse um fã. Você foi um fã. E eu vou encarar as mãos e as mãos e as mãos. O que eu vou escrever sobre a sua espalda? Isso é que você fosse um fã. Se você fosse um fã, eu te acolhe. Qualquer chance que você saiba na espalda, querida? Me abençoe, meu Deus! Me abençoe! O que eu vou escrever sobre a sua espalda? Que você fosse um fã! Eu vou escrever sobre a sua espalda! O que eu vou escrever sobre a sua espalda? O que eu vou escrever sobre a sua espalda? A espalda não precisa de restante. Eu vou esperar que ela caia aqui, ok? Então quando ela estiver aqui, empurra-la ali para dentro. Será que funciona? Não é tão fácil de ser ridos de brancos de brancos, não é? Não é tão fácil de ser ridos de brancos de brancos, não é? Não é tão fácil de ser ridos de brancos de brancos, não é? Vamos terminar por aqui, tá bom? No próximo episódio nós vamos aparecer a matá-la, ok? Até já!